Olá, meu nome é Edmar Andrade, eu moro em Camusina, no interior do Ceará. Minha trajetória mediante concursos públicos é recente, ela dura aproximadamente dois anos. Durante esse período eu confesso que já tenho passado por algumas frustrações, decepções, mas eu tenho considerado isso como algo absolutamente normal, até porque um concurseiro também tem que ter essa preparação psicológica. E durante esse período eu tenho aprendido que se cercar de bons professores fará uma grande diferença. Em 2019, eu vasculhando o YouTube, procurando vídeos de Direito Constitucional, acabei encontrando um anúncio do professor Rodrigues Menezes. Naquela ocasião ele fazia um convite para a Semana do Gabaritano de Direito Constitucional. E a princípio eu ignorei aquele anúncio, só que dois dias depois aquele mesmo anúncio estava ali na tela do meu computador. E eu assisti aquela mensagem, me cadastrei e no início do mês seguinte eu assisti três aulas da Semana do Gabaritano de Direito Constitucional. E fiquei impressionado ali com a metodologia aplicada por aquele professor. E daí então eu fiquei afim do curso, mas só que eu não tinha dinheiro para comprar o curso. Estava apertado financeiramente. E daí então eu pedi um cartão emprestado à minha irmã, ela me emprestou. Eu adquiri o curso e esse curso tem sido um grande diferencial na minha preparação. Eu tenho gabaritado muitas questões de Direito Constitucional, além de outras disciplinas, como Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Civil, entre outras. Até porque o Direito Constitucional ele é a base da nossa Constituição. Eu quero dizer que eu ainda não coleciono nenhuma aprovação. Já bati na trava algumas vezes, já cheguei até a ser convocado em um concurso de GCM, que é Guarda Civil Municipal. Mas por não estar acompanhando o andamento daquele concurso, eu acabei perdendo a convocação. Mas eu tenho certeza que outras aprovações estão por vir. É só questão de tempo. Como falam os concurseiros, quem estuda para concurso público é como quem está na fila de um banco. A qualquer hora, daqui a pouco vai estar na boca do caixa. Então é só questão de paciência. Eu quero dizer também que eu já fiz inúmeras coisas nessa vida. Mas eu tenho chegado à conclusão de que realmente o que me trará a sensação de dever cumprido, realização pessoal, será aprovação em um bom cargo público. E eu tenho batalhado para isso. Isso, além de trazer a sensação de dever cumprido, servirá de exemplo para a minha família e de incentivo para outras pessoas. Então o concurseiro, se estuário de concurso público, tem direito constitucional, eu recomendo. Adquira hoje mesmo o curso Gabaritano de Direito Constitucional do professor Rodrigues Menezes e venha fazer parte do time campeão. Eu acredito. Acredite você também.